Maria, que guia em oração, Maria, tomada no sorrimento, Maria, guardada no coração, Maria, que guia em oração, Maria, Maria, ensina-me a ser assim, como um filho, em Deus todo é esperar, Maria, guardada no coração, Maria, roga Jesus por mim, Maria, que não se revelou, Maria, vou nos oferecer, Maria, que os pastores ensinou, Maria, em Fátima apareceu, Maria, ensina-me a ser assim, como um filho, em Deus todo é esperar, Maria, mantenida, vem comigo caminhar, oh Maria, olha Jesus por mim, Amém.